Eu já falei muitas vezes para ti Que eu te quero, que eu te amo Não duvida do meu amor Meu amor baby por ti é real Valoriza o que eu dou pra ti Leva a sério o que eu dou pra ti Meu amor é original, é Podes perguntar quem quiser Vão dizer que eu amo você Eu te quero, te quero, te quero, te quero Baby te quero I love you, I love you, I love you, I love you Baby, I love you Todo mundo gostaria de ter uma mulher como você Oh, todo mundo gostaria de ter uma mulher como você Oh, aquela que me completa Que me completa Aquela que me faz sentir o meu Te quero Eu te quero, te quero, te quero, te quero Baby, te quero I love you, I love you, I love you, I love you Baby, I love you Já falei muitas vezes para ti, que eu te quero, que eu te amo Já falei muitas vezes para ti, que eu te quero, que eu te amo Eu te quero, te quero, te quero, te quero, baby te quero I love you, I love you, I love you, I love you, baby I love you Eu te quero, te quero, te quero, te quero, baby te quero I love you, I love you, I love you, I love you Baby, I love you